Luciano, a partir do momento que o dirigente sai do Brasil pra ir pessoalmente atrás do negócio, é que a coisa está bem encaminhada, se será fechada eu não sei. Ó, vamos ver, a gente tem informações, o Pedro Henrique Torre tá lá no Flamengo, é lógico que ele sempre traz pra gente informações a respeito do Clube de Regatas Flamengo, hoje não é diferente, tá com a gente por aqui. Bom dia Pedro, o que que se fala a respeito de Balotelli, Pedro Henrique Torre? Todo mundo só quer saber dessa chegada ou não do italiano aí na Gávea. Bom dia Luciano, amigos do estúdio, ESPN bom dia, fã de esporte, realmente só se fala em Balotelli, que nem parece que o Flamengo saiu de uma vitória no último sábado 3x1 sobre o Grêmio, vai ter um clássico contra o Vasco em Brasília no próximo sábado, o assunto aqui é Balotelli, vocês puderam acompanhar mais cedo a coletiva até do Gabigol falando aqui sobre como é que ele tá se entrosando já fora de campo com esse possível reforço do Flamengo, ele que revelou semana passada que trocava mensagens pela rede social com o jogador. O que acontece, Luciano, amigo do ESPN bom dia, a diretoria do Flamengo tratava com alguma cautela, o presidente Rodolfo Landin acabou externando sim essa possibilidade de contratação do Balotelli na última semana, nem era de interesse dos dirigentes rubro-negros que comandam o futebol que essa notícia vazasse, mas veio da Itália, o presidente confirmou, depois o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, até confirmou com a gente que já tinha conversado com o Balotelli via telefone, via chamadas de vídeo, na verdade, porque o Balotelli parece que arranha um pouquinho do português, então eles falando sobre essa possibilidade, o Balotelli não mostrou nenhum tipo de recusa em vir jogar no futebol brasileiro, não acharia que seria um demérito sair da Europa para o futebol brasileiro, as conversas foram avançando, o Flamengo sempre tratou a negociação, Luciano, amigos do ESPN bom dia, como muito difícil, então o que o Marcos Braz tinha passado para a gente aqui no Ninho do Urubu, até logo aqui, exatamente nesse gramado aqui onde a gente está, é que se a coisa esquentasse, eles viajariam para a Itália para tentar concretizar a negociação. Bom, foi o que aconteceu ontem, até alguns torcedores flagraram o Marcos Braz embarcando para um voo para a Itália, ele viajou acompanhado do diretor de futebol Bruno Spindel e também levou um nome importante nesse terceiro mochilão rubro-negro pela Europa, que é do advogado Marcos Mota, ele que é especializado em direitos internacionais, em direito esportivo internacional, redige contratos, analisa muito bem, então é uma negociação grande, de um porte muito grande para o Flamengo, por isso o Marcos Mota está conversando, acompanhando essa trupe do Flamengo para a Europa. O que a gente sabe é que o Flamengo não gosta de divulgar valores e tudo mais, a gente tenta daqui, tenta dali, está muito fechado quanto a isso, o que a gente sabe é que vem até da imprensa italiana falando que a negociação custaria até o fim de 2021 cerca de 15 milhões de euros, até o fim deste ano, 2 milhões de euros para o Baulateli e depois mais 4 milhões de euros em cada temporada, 2020 e 2021, e um valor de luvas de cerca de 5 milhões de euros, que é o que parece que estava pegando entre as partes. O Mino Raiola, conhecido agente internacional, ele é duro na queda mesmo, até inclusive aqui no Flamengo um lateral da base recentemente saiu para o futebol europeu, acertou com a Juventus, até se eu não me engano, assim, de ter visto fotos do Wesley Gasolina, o Flamengo lucrou apenas 1 milhão de reais com esse jogador, que era promissor a categoria de base, ele ficou um bom tempo sem jogar e o agente dele representado era o Mino Raiola, então o Flamengo já sabe que é muito duro na queda para ter o Baulateli. O que o Flamengo espera? Viajando, como parece que está tudo mais bem encaminhado, dobrar o Mino Raiola, esse último entrave, que não é um entrave pequenininho, muito ao contrário, tentar acertar esse valor de 15 milhões, é o máximo que o Flamengo já esticaria a corda para contar com o Baulateli, fez enormes contratações, vai aumentar um pouquinho a dívida nesse ano, como disse o presidente Rodolfo Landim recentemente, para abaixar no ano que vem, tudo projetado, então o Flamengo tem essa corda esticada ao máximo e tenta negociar lá na Europa, agora cara a cara, olhar nos olhos do Baulateli, dos seus agentes, ver como é que toda essa situação vai andar, porque o Flamengo tem trabalhado assim, negocia, deixa tudo mais ou menos encaminhado daqui e quando vai para a Europa, é que a situação, como disse até o Birner, está muito bem encaminhada, os dirigentes, como eu disse, não gostam de confirmar isso, porque é uma negociação bem complicada, mas a expectativa é que resolva tudo já nesta semana, para o bem ou para o mal, até porque o Flamengo tem até sexta-feira para fazer a troca de dois dos 30 nomes da lista da Libertadores, jogo contra o Inter na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto, o Flamengo poderia trocar dois nomes, vai trocar um obrigatoriamente, o Felipe Luiz vai entrar, o Trauco saiu do clube, o Diego está lesionado e aí a vaga que poderia entrar seria do Baulateli, mas é impressionante, Birner, Luciano, amigos do ESPN, bom dia, tudo se fala agora do Baulateli, até a imprensa aqui conversando, como é que seria o Baulateli chegando aqui no Nindurubu, no Rio de Janeiro, saudado pela torcida, seria uma contratação impactante, é esse o que o Flamengo busca, o último nome para dar para o técnico Jorge Jesus, que já pediu várias vezes um centro-avante.